O Alan pediu para eu falar sobre acesso aberto no âmbito da Unesco-ONU, e eu vou começar falando sobre isso, mas vou tentar traduzir a visão da Unesco e da ONU para a lei de direito autoral brasileira. Então, eu acho que eu tenho três, tenho uma divisão aqui na minha apresentação em três partes. A primeira, e já peço desculpas pela primeira parte, porque a primeira parte são três ou quatro slides com textos de diretrizes da ONU, e são slides um pouco verborrágicos, coisas que fogem completamente do meu estilo. Depois eu vou falar sobre a lei de direitos autorais, depois eu vou dizer como que alguns desses problemas podem ser resolvidos. Mas eu queria começar com três slides que tratam do ponto de vista da Unesco e da ONU a respeito de recursos educacionais abertos. Nesse aqui se diz o seguinte. Em 2012, o Congresso Mundial sobre Recursos Educacionais Abertos, REIA, sediado pela Unesco, aprovou a Declaração REIA de Paris de 2012, tendo por objetivo recomendar a adoção de medidas de promoção de REIA, tais como o reforço do desenvolvimento de estratégias e de políticas relativas aos recursos educacionais abertos e o incentivo ao licenciamento aberto de materiais didáticos com produção financiada por fundos públicos. Então, isso aqui é uma recomendação da Unesco, recente, 2012, três anos atrás, que sugere a adoção de recursos educacionais abertos. Mas qual seria a definição desses recursos? A gente vai buscar, numa outra declaração da Unesco, o termo REIA foi cunhado no Fórum de 2002, portanto, dez anos antes, da Unesco. E é muito importante eu mostrar esses slides, porque é a partir daqui que eu vou falar todo o resto da minha apresentação. sobre softwares didáticos abertos e designa. O que seria, então, recursos educacionais abertos? Os materiais de ensino, aprendizagem e investigação, em quaisquer suportes digitais ou outros, que se situem no domínio público ou que tenham sido divulgados sob licença aberta, que permite acesso, uso, adaptação e redistribuição gratuitos por terceiros, mediante nenhuma restrição ou poucas restrições. Eu enfatizo aqui não apenas a divulgação, mas, sobretudo, a adaptação e redistribuição desses recursos. O licenciamento aberto é construído no âmbito da estrutura existente dos direitos de propriedade intelectual, tais como se encontram definidos por convenções internacionais pertinentes em respeito à autoria da obra. Então, vejam que a Unesco prevê, dentro da sua definição de recursos educacionais abertos, a possibilidade de modificação da obra, contanto, claro, que se respeitem os direitos autorais que serão definidos no âmbito de cada país e, naturalmente, também a autoria da obra. Então, um dos medos aqui que o Alain aponta, eu vou voltar a ele provavelmente depois, esse medo de não ser mais considerado autor é absurdo, porque o seu direito de ser indicado como autor é um direito não só previsto na lei de direito autoral, um direito moral do autor, de ser sempre indicado, como as diretrizes da Unesco para recursos educacionais abertos, prevêem, textualmente, que a autoria seja respeitada. Qual o cenário do Brasil hoje no uso de verbas públicas para material didático? Segundo dados publicados no portal do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, foram gastos, em 2014, quase R$ 880 milhões, de reais, quase um bilhão de reais para atender alunos da rede fundamental de ensino e mais de R$ 330 milhões para os alunos da rede de ensino médio. Isso decorre, muitas vezes, por conta dos direitos autorais existentes sobre essas obras. Tratando-se de material impresso, protegido por direitos autorais, sua conservação e sua circulação se tornam mais difíceis, uma vez que tais direitos são de titularidade das editoras que os comercializam. E não só o custo é alto, como o benefício é baixo, porque eu vou ter o direito de imprimir aquele livro tantas vezes, eu, provavelmente, todo ano vou ter que pagar mais para usar o mesmo livro, e esse livro não vai poder ser adaptado às realidades sociais distintas de cada lugar onde o livro é adotado no Brasil, porque o sul do Brasil tem características que diferem do centro-oeste, do norte, do nordeste, do sudeste, e o mais importante seria que esses materiais pudessem ser adaptados para as realidades sociais em que eles são utilizados, inseridos naquelas escolas com características específicas daquela sociedade, daquele povo, daquele lugar, com aquelas necessidades específicas daquela situação. Qual o problema, do ponto de vista do direito autoral, para eu implementar o que a Unesco orienta? Vocês devem saber que os direitos autorais, quando você cria uma obra, surgem para você dois feixes de direitos, os morais e os patrimoniais, os direitos autorais são assim. Os direitos morais são direitos não econômicos, e o principal deles é o de ter o seu nome vinculado à obra, você será para sempre o autor da obra. Não importa quantos séculos tenham se passado entre a confecção da obra e o momento atual, Shakespeare, para sempre, vai ser o autor de Ray Lier ou de Romeo e Julieta, e Sófocles vai ser para sempre o autor de Édipo Rey, não importa que tenham se passado 2.500 anos, esse é um direito moral perpétuo. Os direitos morais, que são direitos não econômicos, geram menos controvérsia no que diz respeito à circulação da obra, porque normalmente são observados. O problema são os direitos patrimoniais, que são os direitos econômicos. Eu não vou aprofundar o assunto, eu quero só mostrar para vocês o cenário da nossa lei, a nossa lei é a Lei nº 9.610, de 1998, e tudo aquilo que o artigo 29, que é o artigo que prevê os direitos patrimoniais, impõe. Então, vejam só, depende de autorização prévia e expressa do autor, e aqui a lei comete um erro, porque não é do autor, é do titular do direito autoral, que pode ou não ser o autor, muitas vezes, o Alain já mencionou, o autor transfere e cede seus direitos para a editora, e não é mais a ele que você tem que pedir autorização, então você tem que pedir autorização à editora, que é a titular. Depende de autorização prévia e expressa do autor, a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como reprodução parcial ou integral, ou seja, para você reproduzir, ainda que fosse, pelo que está escrito aqui, depois a gente vai ver que não é assim, mas se você tivesse que reproduzir uma página que fosse, uma música que fosse, você deveria pedir autorização para o titular da obra. é editar a obra, adaptar, transformar, traduzir, incluir em fonograma ou produção audiovisual, distribuir a obra quando a distribuição não for intrínseca ao contrato firmado pelo autor, distribuir para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas, é a lei querendo ser bastante detalhista. A utilização direta ou indireta da obra literária, artística ou científica mediante representação, recitação ou declamação. Pelo que está aqui, um professor de literatura não pode declamar uma poesia em sala de aula para ensinar arcadismo. Não, arcadismo está em domínio público, mas para ensinar o modernismo, por exemplo. Execução musical, emprego de alto-falante ou de sistemas análogos, inclusão em base de dados, armazenamento em computador, microfilmagem, demais formas de arquivamento, quaisquer outras modalidades. Vocês percebem, inclusive, que esse é um artigo muito curioso, porque ele começa dizendo que depende da autorização prévia expressa do titular, a utilização da obra por quaisquer modalidades, e quando no direito se faz isso, por quaisquer modalidades, é que é um artigo exemplificativo. Ele continua com tais como que reforça ser exemplificativo e termina com quaisquer outras modalidades, demonstrando o verdadeiro transtorno obsessivo compulsivo do legislador e incluir absolutamente qualquer hipótese de uso concebível no mundo. Pense... Hoje ou não. Ou que venha a ser inventado. Não importa a forma que você queira usar a obra, você precisa pedir prévia e expressamente autorização para o titular, a despeito de estar aqui escrito que é o autor. Bom, mas isso também não pode ser interpretado, literalmente, a ferro e fogo, porque isso impediria de maneira absoluta o uso, inclusive, para você fazer cópia de uma única página que fosse, isso seria uma afronta ao direito de acesso, de educação, etc. Então, para compensar isso, a lei cria o sistema de limitações aos direitos autorais. E a limitação, porque o direito existe, mas ele vai ser limitado. E agora eu vou fazer comentários ao sistema de limitações e mostrar como esse sistema é absolutamente ineficiente para aquilo que a Unesco orienta. Então, não constitui ofensa aos direitos autorais, no artigo 46, se não constitui ofensa, é porque pode. A reprodução. Na imprensa diária ou periódica, de notícias ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos com a menção do nome do autor, porque notícia não pode ser protegida, você tem que permitir a circulação das notícias, em diários ou periódicos de discursos pronunciados em reuniões públicas, de retrato feito sob encomenda por aquele que pediu que o retrato fosse feito, e de obras literárias, artísticas ou científicas para o uso exclusivo de deficientes visuais em sistema braile, etc. Vejam que aqui nós não estamos no âmbito da educação. Tudo isso aqui diz respeito à circulação, a acesso, mas não estamos no âmbito da educação. O item 2. não constitui ofensa, portanto, se permite a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este sem intuito de lucro. Então, eu posso reproduzir, posso fazer cópia, mas só posso fazer cópia de pequenos trechos. O que é pequeno trecho, ninguém sabe, é um mistério insondável. Eu escrevi minha dissertação sobre isso, 250 páginas, para chegar à conclusão de que ninguém sabe, é frustrante, não tenho dúvida disso. A gente volta, agora, isso aqui é muito curioso, porque a lei de direitos autorais, isso tem tudo a ver com o que o Alan falou, é a lei de direitos autorais se metendo em ambiente privado. A lei de direitos autorais não tem que se meter em ambiente privado, porque como é que a lei vai me dizer que eu, dentro da minha casa, só posso fazer cópia de pequeno trecho se eu, em qualquer loja, compro uma impressora por 200 reais que escaneia livros inteiros? se eu compro, se a Sony, a Samsung, LG me vendem gravadores de CD, como é que a lei vai me obrigar a gravar, a reproduzir apenas pequenos trechos de livros ou de CDs ou de DVDs, se existe uma tecnologia vasta, disponível a preço baixo, para eu, dentro da minha casa, gravar o que eu quiser e fazer cópias integrais? Isso é um erro da lei de direitos autorais, ela se miscuindo onde ela não tem que interferir. A gente volta a isso daqui a pouco. Citação. Direito de citação, todo mundo sabe aqui o que é direito de citação, todo mundo que convive com educação, que não precisa nem dar aula, mas porque que já teve aula na faculdade, viu inúmeros livros citando outros autores. Então, a lei permite isso, a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Sabe aquele medo de usarem sua obra fora de contexto? A lei já permite. Eu posso citar a sua obra legitimamente, falando absurdos da sua obra, dizendo que você quer dizer o que você não quer dizer, e isso é legítimo. Agora, se eu agir de má fé, se eu violei sua honra, isso a gente vai discutir de outro jeito. Como a gente teria que discutir de outro jeito se o direito de citação simplesmente não existisse, ou se não fosse respeitado, ou eu pegasse a sua obra na íntegra, eu usasse sem sua autorização. A violação é de outra natureza. O direito me permite que eu use sua obra fora de contexto? Eu vou ter que responder por isso, assim como eu vou ter que responder se eu usar a sua obra sem sua autorização. Mas o medo de, ah, meu Deus, vão usar a minha obra para falar o que eu não quis dizer? Isso daí você não tem como evitar, porque a lei já permite que isso seja feito equivocadamente, mas permite, porque eu posso citar sua obra fazendo afirmações que não são verdadeiras. Apanhado, não constitui ofensa, então você pode fazer apanhado de lições e estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada a sua publicação integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou. Isso para garantir que o professor, na hora que está dando aula, não fale para os alunos, não copiem, estão violando meus direitos autorais. Isso seria uma loucura. Então, você pode fazer anotações, você não pode publicar. Utilização de obras literárias. Eu tenho um especial apreço por esse item 5. A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem e suportem os equipamentos que permitam a sua utilização. É claro, como é que o Ponto Frio vai vender a televisão sem mostrar que a televisão funciona? Como é que ele vai vender aparelho que toca CD, um rádio e tal, sem demonstrar que a qualidade é boa? Isso seria uma loucura se isso violasse direito autoral. Esse daqui é o único que trata diretamente de educação. E ele é extremamente falho. Ele diz o seguinte, não constitui ofensa, portanto pode, a representação teatral e a execução musical quando realizadas no recesso familiar. Que generosidade! Eu posso executar música na minha casa. Posso encenar uma peça de teatro na minha casa. Que generoso que é o legislador! Ou para fins exclusivamente didáticos nos estabelecimentos de ensino, não havendo, em qualquer caso, intuito de lucro. Ou seja, eu posso executar música e encenar peças de teatro, não só na minha casa, obrigado, legislador, mas também em estabelecimentos de ensino, se não houver intuito de lucro. Pelo que está aqui, eu não posso exibir filme. Então, escolas de cinema no Brasil todas violam direitos autorais, a menos que elas peçam prévia e expressamente autorização aos titulares do direito de exibição pública. E, se a gente interpretar aqui na sua literalidade, há quem queira fazer isso, eu não concordo, mas... E sei que o Alain também não concorda, mas uma escola pública não pode exibir filme. Se eu olhar aqui literalmente, a exceção, a limitação é apenas para encenação teatral e para execução musical. Utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa, claro, pode ser que eu precise... Já aconteceu, já vi isso acontecer. Um filme ser exibido, um filme inteiro ser exibido numa sessão, numa audiência para o juiz para se decidir se havia ou não violação de direito de imagem. Mas se tivesse que pedir autorização, isso também não teria cabimento. E, finalmente, é o direito de citação ampliado, aquele direito do inciso 3 ampliado. Não constitui ofensa à reprodução em quaisquer obras de pequenos trechos de obras pré-existentes de qualquer natureza ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova, que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem causa um prejuízo justificado dos legítimos interesses dos autores. Se você estava feliz porque você nunca escreveu livro, mas fez filme, música, e falou, opa, estou a salvo do direito de citação do 3, porque lá fala citação em jornais, livros e revistas ou qualquer outro meio de comunicação, aqui entra tudo, aqui vale filme, aqui vale música, aqui vale tudo, que pode, de novo, ser usado fora de contexto. Quem usar fora de contexto vai ter que responder se violar direito, mas pode ser usado fora de contexto, você não tem como controlar isso. Esse é um direito garantido pela lei. O artigo 46 acaba aqui, tem dois outros, o 47 e 48, que eu vou mencionar muito rapidamente, porque também não nos interessam muito aqui, mas outra coisa que o Alain mencionou, é, eu posso, o Alain pode escrever um livro, me mandar o livro, do rascunho do livro, uma primeira versão, e falar, ah, a gente escrevia esse livro, não, nem gostei muito não, não vou publicar. Eu posso publicar sem ele saber? Eu posso dizer que o livro é meu? Eu posso fazer uma edição pirata do livro do Alain e ele não ficar sabendo, porque é uma edição pirata no interior, ele mora no Rio de Janeiro, eu faço no interior, do Pará, e ele não vai ficar sabendo. Então, a gente não tem o controle sobre nossa obra, porque as violações existem das mais variadas maneiras, e mesmo naquilo que eu acho que eu tenho controle, a lei dá garantias lícitas, legais, e, na minha opinião, insuficientes, para que terceiros possam usar legitimamente sua obra, e se eles se excederem nesse direito de uso, eles terão que responder, mas eu não tenho o direito de exigir que terceiros me consultem prévio e expressamente para o direito de citação, eles podem citar minha obra independentemente da minha autorização. O artigo 47, que ainda está no âmbito das limitações, diz que são livres as paráfrases e paródias, que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem implicarem descrédito, e o 48, que as obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. Acabou. E aí? E obra fora de circulação comercial, eu posso reproduzir integralmente? Não. E com fim didático? A obra está fora de circulação comercial e eu preciso reproduzir com fim acadêmico? Também não posso. Biblioteca pode fazer cópia para a preservação da obra? Também não. E digitalização? Para dar acesso? Também não. Pelo que está aqui, nada disso é permitido. Como é que eu implemento uma diretriz tão ambiciosa como é a da Unesco, e deve ser, e é que é importante, de permitir modificações nas obras com fins didáticos, se a nossa lei é tão restritiva assim? Bom, a gente tem que encontrar aí alguma forma de solucionar isso. O STJ, há coisa de quatro anos, decidiu, isso aqui é um extrato de uma decisão do STJ, que tem uma redação meio labiríntica, assim, rocambolesca, prevendo que, se as limitações de que tratam os artigos 46, 47 e 48 representam a valorização pelo legislador ordinário de direitos e garantias fundamentais frente ao direito à propriedade autoral, também um direito fundamental, constituindo elas as limitações dos artigos 46, 47 e 48, o resultado de ponderação destes valores em determinadas situações, não se pode considerá-las na totalidade das limitações existentes. Rocambolesco. Mas, em síntese, quer dizer o seguinte, essas limitações dos artigos 46, 47 e 48, 47 e 48, não são restritivas. Eu posso encontrar, eu, STJ, o judiciário, a sociedade, nós podemos ver, identificar outras limitações que não estejam escritas textualmente nesses três artigos aqui. Isso é importante porque o mundo está se tornando um lugar muito hostil. O Facebook, sobretudo, a gente sabe, nossa experiência das últimas eleições, mas muito hostil. Se vocês viram aquele filme do Woody Allen, Meia-noite em Paris, que é um filme delicioso dele, um filme incrível, vocês sabem que o personagem do Wilson viaja no tempo e encontra ícones das artes do início do século XX. E esse filme gerou um problema de direito autoral. Aqui está a notícia. em algum lugar está a notícia? Aqui está a notícia. Ali é o terceiro parágrafo. Segundo o processo, a Sony Pictures, que é a produtora do filme, deveria ter pedido autorização para a Faulkner Literary Rights, que foi usada em um diálogo dito pelo personagem de Owen Wilson, quando ele diz o passado não está morto, na verdade, nem é mesmo passado. Você sabe quem disse isso? Faulkner. E ele estava certo. Eu o conheci também. Corri de encontro a ele num jantar. No livro, a passagem diz o passado nunca está morto, ele não é nem mesmo passado. E, por causa do uso de uma frase em que foi, inclusive, respeitado o direito moral do autor, porque a citação foi feita com indicação da autoria, a William Faulkner, Literary Rights, queria processar a Sony por violação de direito autoral. Se a gente chega nesse ponto, a gente desiste de produção científica, de falar. A gente desiste de tudo, porque a gente terá chegado num ponto em que a produção científica, cultural, artística se tornará inviável, absolutamente inviável. Como a gente tenta, como a gente tenta não, como esses problemas, como a gente equaciona e como a gente tenta solucionar esses problemas do ponto de vista prático. a Unesco dizendo, olha, eu sugiro, recomendo, que recursos educacionais sejam abertos. E essa abertura significa, inclusive, o direito de modificação das obras, com uma lei de direitos autorais que mal permite citação e que, quando permite, é contestada, é criticada. Há vários casos recentes de discussão de citação, sobretudo, de música em filme, de filme em filme, o que é um grande problema, porque a lei autoriza isso e as pessoas, o mercado, contesta. Uma solução que vem sendo adotada sistematicamente é a adoção de licenças Creative Commons. As licenças públicas, de modo geral, mas a licença Creative Commons tem sido a preferida, eu imagino, que por conta da padronização dos termos, do uso já bastante difundido das licenças, então as licenças Creative Commons vêm sendo adotadas. Elas funcionam de uma maneira bastante simples, o titular do direito autoral elege a licença que ele quer para divulgar sua obra e, uma vez adotada essa licença, cabe à sociedade respeitar os limites da licença. Se ela não respeitar os limites da licença, haverá violação de direito autoral do mesmo jeito. O titular está apenas fazendo determinadas concessões. Então, eu não vou também me estender muito aqui, eu quero só atentar para um aspecto aqui das licenças. Você vai no site, responde duas perguntas, permitir adaptação à sua obra, permitir uso comercial, é você titular que está autorizando se você quer que terceiros usem sua obra com fins econômicos, não autorize. Se você não quer que terceiros modifiquem sua obra, não autorize. Se modificarem sua obra, terão violado direitos autorais. se usarem com fins econômicos, terão violado direitos autorais. Dependendo das respostas, você gera licenças diferentes. Aqui, desse lado, vocês estão vendo os tipos de licenças que são gerados a partir da resposta sim ou não. São seis os tipos de licença, mas nem todos se adequam a recursos educacionais abertos, porque aquelas que não permitem obras derivadas não estão adequadas à orientação da Unesco. Essa permite obra derivada, então essa é uma licença de recurso educacional aberto. Essa permite obra derivada, não permite uso comercial, porque o uso comercial não está em questão. O que está em questão é a obra derivada. Essa não permite uso comercial, mas permite obra derivada, recurso educacional aberto. Essa não permite obra derivada, essa não é uma licença adequada, então. Essa permite é adequada, essa permite é adequada, essa não permite não é adequada. Então, das seis licenças Creative Commons, quatro são adequadas aos recursos educacionais abertos, duas não são. A licença aparece desse jeito. Quando você cria a licença, você cria a licença em três modelos. Uma é um pequeno código-fonte que serve para você indicar num site que o site está licenciado, por exemplo, sobre a modalidade Creative Commons atribuição, que é essa daqui. A segunda licença é muito curioso que essa licença daqui é uma licença longa para advogados, uma licença com várias páginas, e essa aqui é uma licença simples. Em inglês, o nome é muito bom, que essa aqui é licença para advogados e essa é licença para seres humanos. Como se fossem duas classes bastante distintas. Essa aqui é, e é verdade, essa aqui é For Lawyers e essa aqui é Human Readable. Então, advogado não se contenta com uma página, mas gosta de muitas páginas. Então, a licença é bem longa. Essa aqui, os seres humanos, são pessoas normais, se contentam com uma página só. A Prefeitura de São Paulo, há pouco tempo, acho que em 2011, tem quatro anos, decidiu licenciar todo o material produzido no âmbito da Prefeitura, da Secretaria de Educação, por meio de uma licença Creative Commons que permite modificação na obra. Isso é fantástico. Esse é o paradigma. Porque, quando a Prefeitura de São Paulo... São Paulo é uma cidade rica, todos nós sabemos. A cidade de São Paulo tem dinheiro para encomendar material didático. Quando a Prefeitura de São Paulo se torna titular de direito autoral da obra, não faz sentido ela fechar esse direito autoral. Faz sentido ela devolver ao público o que o público permitiu. Faz sentido ela devolver à sociedade o que foi feito com o dinheiro da sociedade. E faz mais sentido ainda a Prefeitura de São Paulo abrir o conteúdo e permitir a obra derivada, porque o conteúdo que está escrito para a cidade de São Paulo certamente tem que ser modificado para ser usado em Manaus, porque o contexto é absolutamente diferente. Tem que ser modificado para atender as crianças do interior de Santa Catarina ou do interior de Pernambuco, porque os contextos são outros. se eu autorizo apenas o uso do material sem derivação, eu estou prejudicando a educação, sem que o autor ganhe muito com isso. Porque, na verdade, eu já posso pegar esse material e reescrever todo ele citando o que me interessa do material de São Paulo por meio do meu direito de citação. Desde que eu não abuse muito desse direito de citação, poderia citar o material de São Paulo. Mas o trabalho é muito maior. é refazer o que não precisaria ser refeito. É aqui o blog do Planalto, que também é licenciado em Creative Commons, inclusive permite usos comerciais. Se vocês quiserem imprimir, por exemplo, o blog do Planalto e vender num livro, pode, não sei se alguém vai comprar, mas pode. Quando eu já estou encerrando, eu quero fazer só dois comentários. Essa aqui é a minha dissertação, que foi licenciada em Creative Commons. E quando eu agradeço, inclusive, a Lumen Uris, que é a editora, que sempre foi muito parceira nessas minhas decisões de licenciar em Creative Commons, e essa daqui é uma licença que permite a obra derivada, quando o João da Lumen Uris me falou assim, mas, Sérgio, se você licenciar em Creative Commons, todo mundo vai poder copiar o livro, na íntegra. Eu falei, João, as pessoas já fazem isso se elas quiserem. Já fazem. Eu falei, João, em primeiro lugar, é um livro de direito autoral. Ninguém vai comprar esse livro, porque não desperta interesse. Em segundo lugar, se alguém comprar e quiser copiar, vai copiar comigo, sabendo, com você sabendo, sem saber. Então, vamos, pelo menos, colocar essa pessoa na legalidade. Vamos permitir que ela faça uma cópia na íntegra. Além disso, aqui, por exemplo, tem um trecho lá, tem umas 20 páginas, talvez, sobre a história do direito autoral no Brasil. Não é coisa de quem faz mestrado. Sempre tem que escrever sobre a história daquela coisa assim no país. Eu também fiz isso. E aí, é importante... Ah, é, a história do direito é uma coisa muito importante nessa mesa, porque o Carlos Afonso é professor de história do direito da UERJ. Então, falar sobre a história de um instituto é fundamental. É fundamental. É fundamental. É muito importante. Bom, aí eu, cumprindo com a minha obrigação acadêmica inarredável de escrever sobre a história do instituto, eu pensei assim, olha, se um terceiro, no futuro, quiser escrever um trabalho sobre direito autoral e achar que as minhas 20 páginas são adequadas para ele, olha que vantagem ele poder usar as minhas 20 páginas e poder dedicar o tempo dele a escrever sobre outra coisa em vez de ter que escrever tudo o que eu já escrevi mais uma vez, porque foi isso que eu tive que fazer. Claro, tudo bem que, no mestrado, a gente precisa da novidade, do ineditismo, mas se não for um mestrado, se for um livro sobre direito autoral que não precisa ser inédito, por que eu não pego 20 páginas de alguém que já escreveu sobre isso e que eu falo essas 20 páginas estão adequadas, me atendem, são boas? O tempo que eu gastaria reescrevendo essas 20 páginas com as minhas palavras, iguais, porque a história do direito autoral não vai ser muito variada, eu posso gastar esse tempo fazendo uma pesquisa sobre outra coisa que vai avançar a discussão, o debate, o conhecimento, o entendimento do direito autoral no Brasil. Na análise da licença Creative Commons, eu acabei escrevendo também um livro sobre Creative Commons, publicado em Creative Commons, que seria irônico se ele não fosse publicado em Creative Commons, e também escrevi um livro sobre domínio público que Alô Menhúris aceitou colocar em domínio público. Eu falei, não, isso aqui a gente avançou, vamos colocar em domínio público. E aí, uma vez, um aluno de Santa Catarina estava falando comigo assim, ah, eu li o seu livro, achei muito legal, mas não gostei do capítulo 2. Eu falei, tira, porque está em domínio público, você pode fazer o que você quiser, republica sem o capítulo 2, se você achou. E eu adoro, eu acho que o capítulo 2 é tão legal, com vários casos de vários lugares do mundo, ele aparentemente não gostou. Mas não tem problema, você muda o livro, está em domínio público para isso. Quero só encerrar com uma última observação. O Lawrence Lessig foi quem criou as licenças Creative Commons em 2002, mais ou menos. Uma vez, eu vi o Lawrence Lessig fazer uma observação que eu acho que nos faz pensar na importância de uma nova reflexão sobre o direito autoral. Ele falou assim, olha, um dos principais problemas da gente lidar com o direito autoral hoje é que o direito autoral serve para todos os casos. Só que nós temos três sistemas muito diferentes convivendo sob a esde de uma única lei. Os profissionais, os amadores e os acadêmicos. E talvez para um profissional, um romancista profissional, a licença Creative Commons não seja uma boa solução. Ele quer ganhar dinheiro com a venda de livro, ou pelo menos ele espera isso. Para os amadores, o direito autoral não faz sentido. Porque o que é feito de maneira amadora, quer dizer, o direito autoral do jeito como a gente tem, esse nosso direito autoral, não faz sentido. Porque o amador não quer ganhar dinheiro. Então, a preocupação dele em ter sua obra modificada, adaptada, é certamente muito menor. E a academia vive no meio. Porque, o Alan já disse, o professor não ganha dinheiro com venda de livro. Imagina, não vai ganhar dinheiro com venda de livro. É muito mais importante para o professor que a sua obra seja lida, seja divulgada, seja difundida. E o dinheiro não pode entrar em todas as relações. Imagina, se eu convido alguém para jantar na minha casa, olha, sábado vai ter um jantar, você gostaria de... Claro, é cem reais para jantar na minha casa. Não fica estranho? Ou então, você está apaixonado, leva sua namorada para jantar, depois tem uma noite de paixão com ela e às quatro da manhã você vira e fala assim, quanto foi? Mudou, não muda. Quanto custou? Quanto custa? Muda a relação, porque o dinheiro não pode entrar em certa... Tudo isso que o Alan falou de a gente troca arquivo, eu te mando o livro por e-mail, se eu falasse eu tenho o livro do fulano aqui num pendrive, você quer? Eu quero. 30 reais ou 10 ou 20. Acaba a amizade na hora. Porque o mundo digital, quer dizer, o mundo que a gente vive hoje é um mundo de não escassez. Se eu vendo um livro físico, você sabe que isso tem um custo, porque se eu vendo esse livro físico, eu não tenho mais o livro e você tem. Agora, se o livro é digital, não faz o menor sentido eu cobrar por isso. Então, o direito autoral foi todo pensado no século XIX e no século XX para um mundo que não existe mais. Então, a gente precisa repensar como a gente vai viver agora em três sistemas absolutamente diferentes que não existiam 50 anos atrás ou 30 anos atrás, que é do profissional, do amador e do acadêmico. do mundo digital em que todas as pessoas violam direitos autorais o tempo inteiro, mas, que era o que ela estava falando, mas que nem sempre deixam isso transparecer ou institucionalmente isso não é considerado adequado. E eu acho que o que a Unesco propõe é solucionar, abrir o caminho para a solução de alguns dos maiores problemas que nós temos, que é de acesso à informação, acesso ao conhecimento, acesso à educação. O Brasil é um país grande, é um país complexo, talvez num país pequeno. Não faz sentido a Prefeitura de São Paulo abrir o material para que todas as outras cidades possam adaptar, mas no Brasil isso é fundamental. A gente só vai crescer como país quando a gente parar de pensar nos próprios interesses que muitas vezes não se concretizam porque eu não vou ganhar dinheiro vendendo livro, porque os meus direitos autorais podem ser violados quer ou queira, quer não, e pare de pensar nos meus supostos e ilusórios benefícios privados para pensar coletivamente nos benefícios públicos. E aqui eu encerro. Isso aqui é da Unesco, mas... Não, encerrei. Obrigada. Obrigada. Obrigada.